Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingão, taquei faquei, 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 faquei firme na Bião Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingão, taquei, faquei, faquei, faquei firme na Bião E domingão, taquei firme na Bião Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe Desce, tu sobe, no movimento você mexe É o Fê Cachorreira, depois da primeira você não esquece Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe Desce, tu sobe, no movimento você mexe É o Fê Cachorreira, depois da primeira você não esquece Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingão, taquei, faquei, 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 faquei firme na Bião E domingão, taquei, faquei, 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 faquei firme na Bião E domingão, taquei, faquei, 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 faquei Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe Desce, tu sobe, no movimento você mexe É o Fê Cachorreira, depois da primeira você não esquece Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí